Deixa pra vida te dar seu rumo E de estar sempre fora do brum A gente precisa ter o tempo Só pra nós dois e mais ninguém Vai devagar Eu vou bem O amor cai, o amor cai, o amor distrai Mas às vezes dói Tem que ir com calma, tem que acreditar Normalmente a alma tem que se jogar Deixa o amor bater, deixa o amor pegar Só deixar tudo, só deixar rolar Você vai saber quando me surgir Você vai mentir quando ele chegar Só o amor leva além Só você pode me levar também Deixa pra vida te dar seu rumo Em vez de estar sempre fora do brum A gente precisa ter o tempo Só pra nós dois e mais ninguém Vai devagar Eu vou bem O amor constrói, o amor atrai O amor distrai, mas às vezes dói Tem que ir com calma, tem que acreditar Com a mente e a alma tem que se jogar Deixa o amor bater, deixa o amor pegar Só deixar fluir, só deixar rolar Você vai saber quando ele chegar Você vai sentir quando ele chegar Mas o amor tá na roda, o amor é ir É uma mão na roda, é tão bom pra mim Quando a gente ama, não quer nem saber Que dinheiro, fama, te comprar, vender Só o amor é valente, só o amor é balar O amor é de graça, não precisa comprar O amor é forte, o amor é fé O amor tá onda, o amor tá fé E só o amor é de graça, não precisa comprar Só o amor é de graça, não precisa comprar Só você pode me levar também Obrigado